A paz do Senhor Jesus, domingo 20 de outubro de 2024, quase terminando aí, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, para a tristeza do inimigo das nossas vidas, estamos aqui, estamos de pé, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pela glória, pela graça, a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Estamos de pé. Glória a Deus. Hoje eu quero dizer para você, olha, meu nome é Eliane. Meu nome é Bonita. Meu nome é Jorge. E esse é o nosso canal História de uma Bisa Nova, aqui no YouTube. E o que eu peço a você hoje? Eu peço um pouquinho da sua atenção, sabe, meu amigo? Que você ouça a palavra, não pule o vídeo. Pega a linha, Zanei. Deixa eu pôr ela aqui do meu lado. Ela vai aqui, ela vai. Você quer deitar? É só fechar o vídeo. Fechar o vídeo. Ela quer ficar na janela provocando o povo que passa. Fique quieta, mamãe, tá? Agora é hora da oração, tá? Em nome de Jesus. É hora da oração. E... Ué. Perde o foco, né? Perde o foco, né? O que eu estava falando, meu Deus do céu. Mas, assim, o que eu quero pedir a vocês? É simples. É de graça. Você assiste o vídeo todinho. Não pule. Deixa o like pra gente. Toca aí na mãozinha. Deixa o like. Escreva um comentário. Diga aí. Olha, bis, eu assisto aqui de tal lugar e eu gosto. Tô gostando. Tô assistindo a partir de tal dia. Não, bis. Eu assisto desde quando a senhora começou a fazer. Eu assisto quando eu vou dormir. Isso, qualquer coisa que você queira dizer. Ou só deixa uma mãozinha posta, né? Um sinal de adoração. Isso já é bom. Eu vi isso. Já devido, há um tempinho atrás. Vários comentários de pessoas que falavam que assistiam só o vídeo de rotina. Né? Do almoço. Mas começaram. É muito gratificante. Que começaram a assistir o vídeo da oração. Glória a Deus. Então, na oração, tem a oração onde eu oro por vocês. E tem também a palavra. Aleluia. A palavra de Deus. Que muitas vezes eu lia só a parte dos salmos. E eu não queria ler a palavra. Porque eu pensava assim. Eu não sei de nada. Gente, a gente nunca nasce sabendo. Como é que nasce uma criança? Ela não sabe falar e nem andar. Os pais colocam de pé. E vai insistindo. E quando pega ali de nove, dez meses. Tem uns que demoram mais, outros menos. A gente começa a caminhar, a dar os primeiros passos. Não é verdade? A fala também. Você vai ensinando. Vai treinando. E a palavra de Deus. Ela é mais ainda. É maravilhosa. Deus, ele vai trabalhando. No coração e na mente de quem a escuta. Porque a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo. Clique na palavra compartilhar. Olha, preste atenção. Eu vou pedir a todos vocês hoje. Sabe? Não saia desapercebido. Coloque aí nas suas redes sociais. Mande aí para todos aqueles. Eles, sabe? Não vou dizer que de repente você tem duzentos, trezentos pessoas. Mas mande para o máximo de pessoas que você puder. Faça isso por mim. Mas primeiramente faça por Deus. Aleluia. Porque eu tenho certeza que Deus está à frente deste culto, dessa oração no lar. Glória a Deus. Ele está conosco. Deus, ele está presente. E eu vejo pelos comentários, pelos testemunhos, pelas pessoas que me procuram, muitas vezes no Instagram. Se você quer me seguir no Instagram, é arroba Bisa Nova Oficial. E as pessoas me procuram e conversam comigo. E deixam um relato. Certo? Tem até uma pessoa que me pediu oração. Me lembra, tá, Isonete? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Tá lá a pessoa que pediu oração. Então, meus amigos, meus irmãos, meu próximo, meu amor, o Senhor disse na palavra para que eu te amasse. E eu vou te amar. Não sei quem é você, muitos de vocês, eu não sei quem é. Mas eu não estou aqui para amar o ser que é alto, baixo, magro, gordo, né? Moreninho, branquinho. Eu estou aqui para amar o meu próximo. Como a mim mesmo. E a partir desse momento, nós vamos entrar em comunhão com Deus, em oração. E eu peço a você também, quando eu tiver contato, em contato com Deus, fale assim. Olha, Deus, olha pela vida da irmã Eliane, do irmão Jorge, da irmã Ivoneide. Aleluia, Jesus. Pela vida da família deles, pela saúde deles, Senhor. Que eles têm um trabalho onde chega ali no coração de muita gente. Uns podem ir para a igreja, vão e assistem. Outros já não vão mais. Muitas vezes estão tristes, né? E outros não vão porque não podem. Você sabe o que é você querer e não poder mais? Então, a gente entra lá na casa deles, né? Com uma conversa, conversa de Deus, né? Sabe, meus irmãos, quando eu faço um vídeo, hoje entrou o meu vídeo ali brincando com o meu netinho, eu sei que ali alegrou o coração de muita gente que assistiu. O sorriso de uma criança é maravilhoso. Eu cortei ali um alimento, no começo, onde eu falei que ia fazer. Nem cheguei a mostrar a fazer. Mas, assim como o seu corpo, ele fica fraco se você não comer. Se você não beber água, o seu espírito se enfraquece. Se você não tiver a palavra de Deus. Não tiver, né? O aconchego, o poder, a misericórdia de Deus. E, se eu digo agora, Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Pai Celestial, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Dono do Ouro, Dono da Prata, o grande eu sou, aquele que tudo pode. Glória a Deus. Também tem o Médico dos Médicos, tem o Espírito Santo de Deus, que reina e faz morada em nós. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça em minha vida e em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Conduza, Pai, esse culto, essa oração agora. Glória a Deus. em teu nome e para a tua glória. Provérbios 21, 5, diz assim, que os planos, os planos bem elaborados, bem planejados, certo? levam a fartura. Há coisas boas, não é verdade? Mas o apressado sempre acaba na miséria. E uma coisa mais importante para você, para eu, para nós, ter um plano bem elaborado é a intimidade, a conversa com o Pai. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, vamos começar aqui no Salmo 5. Dá ouvidos, aqui no primeiro, dá ouvidos. Vamos, aqui vamos fazer uma oração, né? Levante assim os olhos para o céu no seu pensamento, porque você vai estar lendo a Bíblia, né? Glória a Deus. Dá ouvidos, mas como eu estou lendo, se você quiser levantar os olhos agora e as suas mãos para o céu, você pode fazer e acompanhar o que eu estou falando. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Glória a Deus. Glória a Deus. somente aqui. Então, faça isso. Um devocional, uma oração, converse com o Senhor. Tem vários salmos que você pode escolher para você orar, para você ler. mas você também pode falar com sua boca. Eis-me aqui, Pai. Pai, olha a minha vida. Aleluia, Jesus. Pai, me ajuda a endireitar minhas veredas. Pai, eu sozinha não consigo. Pai, me ajuda. Eu careço, eu pereço de Ti, meu Deus. Eu preciso, Senhor. Ajuda-me, Pai. A libertar, me libertar de tudo que não provém de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Você já fez uma oração. Ah, mas eu não sei orar. Mas isso é orar. Falar com Deus onde você estiver. A gente escolheu aqui esse cantinho da sala, meus irmãos. Por quê? Eu orava lá no quarto, mas o Senhor quer que eu ore aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer o querer e a vontade dele. Louvado seja Deus. Salmo 40, no versículo 31, tem uma palavra para mim que estou lendo para nós e uma palavra para você. Olha que bênção. Diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Glória a Deus. É a garantia daquele que está e que espera em Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, meus irmãos, Filipense. Filipense 4, 8, diz assim, finalmente, irmãos, É só isso aqui que eu vou ler agora, viu? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, de louvor, pensem nessas coisas. louvado seja Deus. Se encontrem em Filipenses 4, no verso 8. Né? Finalmente, tudo o que for verdadeiro, você vai se achegar a tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, se afarte. Se você, ah, mas eu, sabe, hoje aqui, eu faço isso, eu sei que é errado. Eu vou dar aqui um exemplo. Então, mas aí eu tenho aqui o bar e eu ainda estou vendendo umas bebidas alcoólicas aqui. Uma comparação. Você já sabe que não pode, não é? Você está fazendo errado? Não está? Ah, mas é para o meu sustento. Mas Deus vai te dar um sustento. Né? Ou então, que Deus é esse que ia te incentivar a fazer algo que é errado. Não. Entendeu? Mas, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, louvado e engrandecido. Seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o Salmo 91. com grande adoração. Levante as mãos para o céu. Você que já consegue ler o Salmo 91, eu vi que teve pessoas que já deixou aí, né, Vanete? Sim. Disse, olha, eu já consigo ler o Salmo 91. Né? Glória a Deus. A pessoa já consegue ler. A mensagem está aqui, graças a Deus. A pessoa diz que já consegue ler de cor, né? Aleluia, Jesus. É, meus irmãos. Você tem uns enredos, tem música, tem coisas que você aprende e você não vai aprender o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro como a palavra de Deus. Olha o Salmo como é lindo. Salmo 91. Aleluia, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra nonipotente descansará. Direi, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te coberá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e proquel. Não temerás a espanto noturno nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão e nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ódio a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei. Glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido. Seja o teu nome, Senhor, para todo o sempre. Aleluia. Glória, glória a Deus. Adriana. Arroba Adriana, IS, 87. Eu não sei o... Diz assim... Oi, irmã Eliane. Não estou nada bem de saúde. Ela vai saber que é ela, né? Infecção urinária. Febre todos os dias. Irmã, né? Mesmo estou com febre. Estômago ruim. Fraqueza. Estou tomando sanar. Não sei o que é isso, né? O enjoo. Enjoo. Para começar a tomar o antibiótico. O meu rosto está inchado. Estou sentindo dor no rim. Não tenho plano de saúde. Não deram atenção nessa dor. Estou com receio de ser problema no rim também. Louvado seja Deus. Irmã Adriana. Vamos orar por você agora, né? Aleluia, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. A tua filha que diz que não está bem de saúde. Eu clamo... Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu clamo pela tua misericórdia agora. Oh, aleluia, Jesus. Ela diz, né? No relato, que não tem plano de saúde. Oh, Jesus. Mas ela tem planos contigo. Aleluia, Jesus. Né, meu Deus? Ela está a um passo da tua oração. Então, eu clamo nessa hora, Jesus. Aleluia, Jesus. Se a tua filha está com problemas renais. Né, se já está virando algo crônico, ok? Para chegar a inchar o rosto. Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Eu peço o cancelamento dessa enfermidade. Eu peço, meu Deus. Aleluia, Jesus. Toca nela agora, do alto da cabeça à planta do pé. Tira essa dor, Pai. Tira essa infecção, Senhor. Tira, meu Deus, essa infecção urinária. Aleluia, Jesus. Tira tua filha agora, Pai. Senhor, ela pediu. Aleluia, Jesus. E se ela pediu, é porque ela tem fé. Glória a Deus. Eu também tenho essa fé. Eu estou aqui, Pai, aos teus pés, humildemente. Eu clamo, meu Deus, e peço que o Senhor toca na tua filha. Toca no estômago, vai tirando todo enjoo, todo mal-estar. Aleluia, Jesus. Toca nos vins, tira a dor, a inflamação. Faz, Senhor, com que esses vins voltem a purificar novamente como fazia o seu trabalho. Senhor, modifica a história da Adriana, a vida dela, Pai. A saúde dela. Aleluia. Que ela seja restaurada, essa saúde. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo toda preocupação, toda síndrome do pânico. Eu repreendo, meu Deus, todo mal que seja de depressão, que esteja se achegando na tua filha. Em nome de Jesus, cai por terra todo mal agora. Aleluia, Jesus. Toca nela, Pai. Vai tocando Jesus na cabeça, no corpo, nas pernas, nos pés. Vai sarando, Jesus, os órgãos. Vai curando o sangue. Vai restaurando a saúde da tua filha. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei quem é a irmã Adriana, Pai. É o Senhor conhece. Não sei quem é a irmã Adriana. Não sei onde ela mora. Eu não sei. Nunca conversei com ela. Mas o Senhor sabe. E o Senhor diz na tua palavra que eu tenho que amar o meu próximo. Pois eu amo ela, Pai. Não sei quem é, mas o Senhor sabe, eu sei, que a partir de hoje, a história dela, a vida dela, a saúde dela vai mudar. Porque eu creio no teu poder e na tua glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, Pai Celestial, a todos teus filhos que estão sofrendo a infecção urinária, meu Pai. As infecções da vida, infecção de garganta, causada aí por os tempos, né, de vai e volta dos climas. Senhor, meu Deus, a tosse, a gripe, a alergia, a rinite, a bronquite, a pneumonia. Senhor, eu repreendo a asma, a roquidão, todo o mal na vida do teu filho e da tua filha, a febre. Tira a dor no corpo, a dor na alma. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo a síndrome do pânico, a ansiedade, a insônia. Todo o mal causado por essa doença. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Cura a dor de todos, todo o corpo. Onde estiver alguém sentindo, sofrendo a dor, que seja arrancado, seja sarado agora. Arranca o mal pela raiz, meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque toda dor tem um mal. E eu clamo agora nessa hora, arranca, Pai Celestial. Arranca o mal pela raiz. Aleluia. Para que essa dor seja cessada. Em nome de Jesus. Pai, estamos no começo de uma semana. Eu clamo também pela porta de emprego, meu Deus. Eu clamo por aquele que está lutando pela aposentadoria. Tira todo o impedimento, Jesus. É, meu Deus. Tira o impedimento, Senhor. Aleluia, Jesus. Da vida dos teus filhos. Aquele que está para receber a pensão. Aleluia, Jesus. Aquela pensão por morte, né? Do seu companheiro, do seu amigo, do seu cônjuge, né? Do seu esposo ou esposa. E está tendo ali tanta dificuldade, né? Aleluia, Jesus. Tira, meu Deus, toda dificuldade, todo impedimento. Em nome de Jesus, abra a porta. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Essa semana, abra a porta. Como o Senhor fez para o filho da pessoa. Eu não sei quem é o nome. Mas deixa aí nos comentários. O teu filho que começa a trabalhar na terça-feira. Que você deixou o relato. A outra moça também que disse que a filha trabalha já há quatro meses. Não consegui crer do jeito nenhum. Deixa aí nos comentários, né? Cada conquista, né, Luiz? Eu acho assim. Sim, glória a Deus. Deixa esse testemunho, né? Gente, não é para me engrandecer porque eu não sou nada, mas é para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos, né? Aleluia. Contar as nossas vitórias, os milagres que Deus faz em nossas vidas. Eu vou contar um relato aqui rapidinho, né? Rapidinho e vou terminar a oração. Eu olhei para o Jorge e me lembrei. Jorge nunca foi de me pedir oração. Vocês já viram um ditado que diz o santo de casa não faz milagre? Já ouviram isso, né? Então, o Jorge nunca foi de me pedir oração. Mas Jorge teve um procedimento errado na firma, na clínica, em outra clínica que ele estava. E ele perdeu toda a pele por uma erupção. Algo que aconteceu ali no sangue dele. Entrou na pele. Então, ele perdeu toda a pele. E ele tinha sido internado, veio para casa e depois ele ficou ruim de novo. E ele não estava nada bem, gente. Ele sentadinho na cama. Ele olhou para mim e disse, ore por mim. Né, Jorge? Aí eu fui, gente. E ele estava imposto para ser internado de novo. Eu fui e coloquei a mão sobre a cabeça dele, sobre o corpo. Aleluia, Jesus. E eu clamei ao Senhor pela vida dele. Gente, eu senti algo tão, mas tão glorioso. Eu achei que era a despedida minha e dele. Porque você não sabe tudo, gente. Não adianta dizer, ah, eu senti. Foi a presença de Deus curando ele. Não, não vou mentir, gente. Eu fiquei meio indecisa. Eu disse, meu Deus. Será que... Mas não disse nada, eu vou nem ir para ele. Porque eu não ia assustar ele, né? E eu terminei a oração. Eu disse, eu creio que Deus te curou. Vá com Deus. Gente lá, ele não tomou nenhum comprimido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ficou internado, no outro dia teve alto. Naquela noite, não colocaram soro. Não acharam veia para botar remédio nele. Ficou por isso mesmo, não foi, Jorge? Foi. Veio para casa e ficou bom. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. O último foi os pezinhos dele que saiu, caiu a pele do pé e ele ficou bom. Aleluia. Mas Jesus curou ele ali naquele instante. Glória a Deus. Então, se você tem fé, aceite essa oração agora. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele ouve, ele escuta o nosso clamor e ele responde. E o que é que a gente precisa ter? Fé. Aleluia, Jesus. Acreditar. Naquele momento, Jorge acreditou. Glória a Deus. Jorge acreditou. Por isso que ele olhou para mim com aquele olhar, que eu aqui quase me derrutei de chorar agora, me lembrando daquele momento. E ele ficou bom. Glória a Deus. Ele teve fé. Jesus alcançou, né? Então, Jesus, eu clamo hoje, nessa hora, Jesus, já está quase na hora de ir para a igreja. Eu clamo, Pai, pela vida dos teus filhos que estão redobulados. Senhor, opera um grande milagre. Aleluia. Maravilhas divinas na vida de quem está sofrendo já há alguns dias. Eu repreendo a queda na vida dos idosos, na vida de nós, Mas que é uma queda, é muito perigoso. Aleluia, Jesus. A irmã Cleusa caiu de novo ontem. Oh, Jesus. E eu estava conversando com ela. É muito ruim isso. O Senhor, mais uma vez, colocou a mão sobre ela, porque ela não quebrou nada. Glória a Deus. Oh, Jesus querido. Toma a direção da nossa vida. Uma queda na vida de uma pessoa idosa é muito perigoso. Eu repreendo toda a queda em sua vida. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Abençoa a minha vida, a vida do Jorge, da Evolê. Aleluia, Jesus. Abençoa o nosso lar, a nossa semana. Aleluia, Jesus. Nossa noite. Abençoa nossos vizinhos. Curando, libertando e salvando. Meus filhos, minha nora, minha filha, meu gênero. Meus netos, bisnetos, minha mãe, toda minha parentela, nossa igreja. Glória a Deus. Cenáculo de avivamento, eu abençoo o seu lar. Aleluia, Jesus. Sua vida e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse vídeo vai entrar só quando eu chegar da igreja. Então, vocês vão ver que ele vai entrar um pouco mais chato. Porque agora não dá tempo eu fazer nada. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.